Fala simpatia! Pois bem, estamos aqui para o segundo Ateu Responde! E o que é o Ateu Responde? A cada mais ou menos 25 vídeos, eu vou fazer esse espaço aqui mais pessoal. E menos informativo. Meu nome é Pedro e eu tenho 20 anos até semana que vem. Como pediram várias vezes, eu vou passar aqui meu Facebook, meu Twitter e meu FormSpring. No Facebook eu quase não entro, e o Twitter e o FormSpring eu criei semana passada. E eu usei uma vez só, mas de qualquer maneira, se quiser adicionar, tá aí. Nesse segundo Ateu Responde, o Sidney Teodoro, o Pastor Teodoro, me convidou para participar dessa corrente cinematográfica, na qual a gente tem que indicar três filmes. Eu não vou indicar os filmes que eu mais gosto, porque senão eu não vou acrescentar nada para ninguém. O que adianta eu indicar Matrix, por exemplo? Então eu vou indicar filmes que eu acho importantes para o desenvolvimento cultural, e que eu acho que muita gente não assistiu. O primeiro é Gengis Khan, o Imperador do Medo. Por que esse filme é interessante? Porque Timu Jim era simplesmente um líder tribal, que unificou todas as tribos mongóis, derrubou a muralha da China, e chegou lá por volta da Pérsia. Só na geração dele, ele construiu as bases para o segundo maior império em extensão territorial do sistema solar. É! E foi na base do amor e do carinho? Não! Foi na base da porrada! E por que eu acho interessante ver um filme de Timu Jim? Porque a gente quase não estuda na nossa vida história oriental. Normalmente a gente fica preso ao eurocentrismo, e esquece que existiram nações fantásticas no extremo oriente. Um lance interessante ainda falando desse filme, é compará-lo com o Guerreiro Gengis Khan. Eu, particularmente, não gosto desse filme Guerreiro Gengis Khan. E se você assistir os dois, vai ver que há uma inequivalência enorme. É bom pra ficar claro que a gente não pode confiar 100% em filmes. E na real, nem em livros históricos a gente deve confiar 100%. É sempre bom ter pluralidade. Quanto mais fontes a gente pesquisar sobre o mesmo assunto, melhor. Tá aí minha primeira indicação. Gengis Khan é o Imperador do Medo. E já que falamos do segundo maior império do mundo, vamos ao maior império do mundo. O Império Colonial Inglês. Esse é o tamanho do império. E ele é cristão. Se você somar isso com Espanha e Portugal, eu acho que dá mais de 50% da terra. Não dá não? Minha segunda indicação é um filme com Russell Crowe, que se chama Masters and Commanders, The Far Side of the World. Ou em português, Mestre dos Mares. O lado mais distante do mundo. Há dois personagens muito interessantes. O primeiro é Jack Albrecht, que é o capitão do barco. Ele é o típico militar, um mestre da guerra. O outro personagem é Stephen Maturin, ou alguma coisa assim. Ele foi convidado para participar da expedição marítima porque ele era médico. Então ele era o médico do barco. E ele aceitou ir porque ele era um naturalista, um estudante dos fenômenos naturais. Geologia, zoologia, botânica, essas paradas. E aí a expedição ia passar aqui, perto da América. E ele queria ver como é que eram os animais e as plantas por aqui. Ele queria estudar, ele queria conhecer o novo mundo. O interessante da história é o conflito de interesses entre o capitão e entre o médico. E os dilemas éticos que ocorrem no filme. Por exemplo, estamos aqui no barco e estamos guerreando. Para quem estamos guerreando? Estamos aqui arriscando nossas vidas para a bosta do governo inglês se impor em cima de outro governo? O que humanamente a gente ganha com essa bosta dessa guerra? Não é simplesmente o poder sair das mãos de um e ir para as mãos dos outros? Um ponto interessante que mostra nesse filme é que as crianças iam para a guerra. E uma delas no filme perde o braço. Logo no início, ele queria ser um guerreiro, mas ele começa a se interessar pela zoologia. E o médico vai explicar um pouco para ele como é que funciona aquilo. E aí o naturalista mostra que os animais se adaptam dependendo do meio. E a criança pergunta, mas não foi Deus que criou os animais assim? Aí o naturalista responde, claro que foi. Mas não seria interessante se esses animais pudessem se transformar sozinhos? E por último, eu gostaria de indicar Os Pilares da Terra. Mano, se eu não me engano, isso chega a ser uma minissérie. De quatro DVDs de uma hora e pouco, alguma coisa assim. Mas vale a pena, cara. Conta um pouco da história medieval e da época das catedrais. Os personagens principais são homens simples que estão envolvidos na construção de uma grande catedral. A história do filme é muito clara. Como que para chegar no poder, a realeza, a nobreza e o clero se chocavam várias vezes de forma completamente antiética. Vendo como funcionava o universo na Idade Média, que Maquiavel escreveu o livro dele, O Príncipe. Ele observava que para chegar no poder, normalmente ganhava o mais filho da puta. Ganhava o que não estava nem aí para preceitos morais, era completamente amoral. Daí veio o livro dele, que às vezes é muito mal interpretado. E as pessoas acham que Maquiavel era uma pessoa do mal. Não, Maquiavel era um filósofo que percebeu como é que funcionava as coisas e orientou o príncipe para unificar a Itália, que era o objetivo dele. Então Maquiavel escreveu um monte de coisa antiética? Na minha opinião, sim. Só que não podemos demonizar o cara, porque temos que observar o contexto histórico que ele estava. Então The Pillars of the Earth é a minha última indicação. Mas para você não dizer, ah, esse Pedro é muito chato, ele só fala de ciência e de história. Então eu vou indicar um filme bônus sem conteúdo intelectual. Se você gosta de MMA e armlock helicóptero, você tem que assistir Never Back Down. Para mim esse filme é genial. E as cenas são muito boas. Fica a dica. Então para terminar, eu preciso indicar três pessoas para continuar a corrente. Eu vou indicar o Chute no Saco 100, link na descrição do vídeo. Canal Antifest. E a terceira pessoa que eu ia indicar diz que não gosta de corrente. Então eu vou aproveitar esse espaço que sobrou para indicar um canal que já participou da corrente, mas que eu tenha gostado muito dos vídeos, que é o Don Quixote TV. E eu vou indicar para ajudar na divulgação, porque eu achei um canal interessante. Para terminar, eu tenho que falar duas coisas. Primeiro, eu avisar para vocês que eu estou com um tempo muito curto. Então eu estou tendo muita dificuldade para responder todos os comentários que fazem no vídeo. Eu vou pedir para vocês que quando vocês quiserem me perguntar alguma coisa, de cunho mais pessoal, se possível, façam um vídeo pergunta e postem nesse vídeo aqui, o segundo Ateu Responde. Se você fizer uma pergunta em forma de vídeo, eu vou responder em vídeo, no Ateu Responde 3. Mas se você quiser uma resposta escrita mesmo, peço para você entrar no canto direito aqui, abrir a sua conta em caixa de entrada, depois reescrever que vai ficar no seu canto esquerdo, e me mande uma mensagem pessoal. Essa é a melhor maneira de fazer contato comigo. Passei aí o Twitter, o Facebook e o Forma Spring, mas eu aviso logo que eu não uso essas coisas direito. E por último, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou querendo colocar propaganda para gerar receita. A pergunta é, eu posso colocar propaganda e gerar receita em cima dos trabalhos que faço ou não posso colocar propaganda? Isso está aberto para votação. Eu vou abrir para vocês votarem e vou encerrar a votação daqui a três dias. Se você quer me permitir colocar propaganda, você vai dar positivo nesse vídeo. E se você não quer deixar eu colocar propaganda, você vota negativo. Se você já votou no vídeo antes de chegar a esse recado, tem como você mudar seu voto se você quiser. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado da nova vinheta. E paz para todos.